Oi gente, algumas pessoas me pediram pra me mostrar como é que eu faço os meus resumos e eu faço de três tipos de resumos, que é o mais complexo, o mais minimalista e o, nem se essa palavra existe e um que é mediano, nem é tão grande, nem é tão curto, é realmente um resumo e o outro é mais um mapa mental da aprendida do tema e ao mesmo tempo que eu mostrei como é que eu faço, eu fiz um estudo e vlog e a pedida de pessoas também eu fiz narrando o resumo que eu faço mais abrangente é nesse caderno aqui da Capricho e aqui tá os resumos, que ele é bem mais complexo, tem tudo o segundo tipo de resumo que eu também faço, que é esse que foi o mais recente é nessa folha aqui do fichário, ela é uma folha bem pequenininha e eu faço nela os resumos assim, bem resumidos mesmo é as partes principais, as que mais vão cair e eu coloco sempre imagens, coisas do slide pra não ter que ficar entrando no slide, etc e o outro tipo que eu acho que vocês também já ouviram falar que é usar ficha esse aqui eu uso mais antes da prova por exemplo, um dia antes da prova num dia mesmo da tipo estudar que é você colocar na prática aquilo que você lembra ou um resumo mais que não precisa de tanto conteúdo é mais pra você olhar e já se lembrar e esse aqui é muito bom, eu gosto muito desse tipo de resumo também o primeiro tipo de resumo que eu vou mostrar pra vocês é o que eu faço em caderno normal mesmo esse aqui eu tô fazendo agora é o da Capricho que é normal em uma só matéria onde eu faço minhas anotações só sobre morfologia que é anatomia, fisiologia essas aqui são as minhas anotações do início do semestre e como nessa folha eu faço muitas anotações com marca-texto, lápis que marcam pra atrás não ficar sem nada e também não dá pra escrever porque ficam muitas manchinhas eu aprego imagens ou resumos e assim eu fiz pra toda a matéria eu coloquei a cor rosa porque eu gosto muito dessa cor e eu quis colocar então é tipo padrão coloco post-its, imagens tem algumas partes que eu não coloquei ainda que eu ainda vou colocar e nessa parte aqui foi a parte de anatomia mesmo do sistema ósseo e aqui eu já comecei a matéria que eu vou estudar hoje que é o sistema circulatório que tem os vasos sanguíneos, o sangue e eu vou fazer resumo sobre isso e eu vou fazer anotação por slides, por livros e é isso eu já comecei ontem e eu vou continuar já que essa parte aqui fica super manchada eu não uso essa parte mas em compensação eu dobro a folha no meio porque aí vai caber mais coisas e eu acho que fica bem bonito visualmente essa fita aqui é um washi tape ou fita adesiva eu sempre coloco no início da matéria mas isso aí é, né, frufru não precisa ou você pode usar, por exemplo, o marca-texto você coloca o nome e coloca o marca-texto aqui e os lápis que eu tô usando é esse aqui da Estabilo esse lápis aqui da Bic e esse aqui da Maped os marca-textos que eu tô usando é esse aqui da Estabilo e esse aqui da Midline e post-textos são variados de qualquer marca e pra caneta eu tô usando essa aqui em gel da Pentel que é muito boa pra escrever mas eu também uso esferiográfica também eu gosto bastante por exemplo aqui só que ela fica mais clarinha e aí eu quis usar uma que ficasse mais chocante gente, eu vou começar a narrar foi a pedido de uma pessoa e se vocês não gostaram desse estilo de vídeo de narrando é só confere nos comentários gente, quando eu começo o resumo eu sempre coloco o título e passo marca-texto e a Estabilo ela derrama demais ela marca demais e ela sempre tira o excesso é algo que eu vou fazer muito nesse estudo e vlog esse livro que eu tô usando é o do Silberton se alguém quiser o PDF eu tenho ele eu posso disponibilizar pra vocês e eu tava fazendo assim tava estudando pelo livro marcando as coisas importantes e depois passando para o caderno e esse livro é muito, muito bom pra fisiologia e anatomia humana indico muito ele ele tortora ou os que eu uso mais ou tortora, sei lá eles são os que eu mais uso e eu mudei a página e é do mesmo jeito eu dobro a folha pra ficar dividida igualmente pra não ficar nem um pouco pra lá nem um pouco pra cá e começa a anotar de novo uma coisa que eu tô fazendo muito é pegar livros quando eu imprimo principalmente porque eu não posso fazer isso e ficar grifando e ficar anotando porque na hora da prova eu lembro exatamente até onde eu anotei só que tem vezes que eu lembro onde eu anotei mas eu não lembro o que foi que eu anotei aí é complicado agora eu vou começar outro assunto que é vasos também que eu tava em sangue aí eu coloco uma fita adesiva pra separar os conteúdos só pra separar mesmo ou você pode colocar por exemplo marca-texto não sei se vocês estão percebendo mas às vezes eu faço em subtópicos o resumo e às vezes eu faço algo mais em texto mesmo bem mais comprido como eu tô fazendo aí porque depende muito do assunto e às vezes são subtópicos dá pra entender e às vezes é bem mais complexo então por isso que eu fico variando e às vezes eu tô fazendo aí e às vezes eu tô fazendo aí e às vezes eu tô fazendo aí e como é anatomia fisiologia eu desenho muito eu tenho que fazer as células eu tenho que fazer nesse caso era os vasos eu usei um pochete mesmo pra fazer isso porque desenhar é melhor do que você somente ver a imagem esse pochete que eu tô usando eu já mostrei várias vezes aqui no canal na verdade acho que duas ele é tipo um adesivo não é nem um pochete é um adesivo e tem de vários formatos eu coloquei esse em forma de coração já como assim era coração depois eu vou gravar um vídeo pra vocês falando como é que eu estudo pra anatomia porque esse semestre em morfologia só que foi a anatomia e eu aprendi muito muito mesmo a estudar eu tive muita dificuldade na nossa estudar basicamente esse resumo mais complexo é assim eu coloco tudo que eu puder tudo que eu pegar do livro do slide ou até mesmo das minhas anotações em sala o outro resumo que eu faço que na verdade é um mapa mental é na ficha só que eu faço bem louquinho eu coloco o nome e puxo setas eu faço a anotação normal eu coloco o pochete é algo bem variado não tem nenhum padrão eu faço do jeito que me der na mente na hora de forma que eu posso entender vou fazer de uma forma resumida não muito complexa algo que eu bato o olho ali e já entenda e é assim que eu faço esse aí eu tô usando um lápis que é da Fábio Castel que é 2 em 1 serve tanto como marca texto tanto pra fazer elétron eu amo esse lápis e tem 24 cores são 12 lápis com 24 cores e eu não fiz o elétron direito porque eu estava super apressada pra ir pra aula eu reaproveito o outro lado da ficha já couberam o mesmo assunto então eu peguei novamente a caneta da Fábio Castel eu fiz um elétron de preguiçoso bem rápido pra ficar com esse nome mais destacado a caneta que eu tô usando é da Fábio com vermelha e engraçado o quanto que eu não tô usando mais tons azuis vermelhos é mais colorido depois que surgem essas canetas coloridas a gente esquece ela mas como o tema era coração combinava esse assunto é muito muito massa queria ter mais tempo pra desenhar o coração fazer muito de coisa mas infelizmente faltava pouquíssimo tempo pra ir pra aula e pra finalizar o vídeo eu queria mostrar pra vocês os resumos que eu faço em ficha e eu guardo nessa pastinha que ela é sanfonada mas o tamanho dela é bem pequenininho que cabe somente essas fichas que é deste tamanho e o resumo que eu fiz do ciclo ficou assim que eu não mostrei pra vocês bem simples coloquei o nome no meio e puxei seta ou coloquei teixo enfim fiz de um jeito que fosse uma forma que eu pudesse entender esses resumos aqui que eu fiz eu fiz também essa semana que foi de sala coletiva e eu coloquei mais tape uma fita adesiva coloquei postite fiz bem colorido e cada assunto eu coloco uma cor diferente e o legal da ficha é isso que você faz de forma como você quiser é bem de novo e também faço resumos em fichas que são bem maiores do que essas pequenas porém eu não tenho uma pasta pra guardar elas e guardo nessa aqui de plástico mesmo que é bem baratinha e elas são boas porque são maiores então cabem mais coisas então é algo resumido mais complexo e esses resumos aqui eu fiz no estudo de vlog anterior se você ainda não assistiu vai lá e outros resumos que eu faço também é aqui no fichagem que vocês já viram várias vezes esse fichagem e eu uso a matéria de genérica de bioquímica e também de saúde coletiva que esses aqui foram os últimos resumos que eu fiz esses aqui eu já mostrei pra vocês no estudo de vlog anterior mostrei até como foi que eu fiz esses resumos e de saúde coletiva eu fiz uma coisa diferente que foi colocar parte do slide na folha então fica bem completo esse resumo apesar de ser bem pequeno comparado aos outros ele também é bem completo só que a diferença é que nesse caderno aqui eu tô usando só a matéria de morfologia e esse aqui eu tô usando outras matérias pra não ter que ficar entrando na internet direta e olhando aqui já tá todo completinho tá? a maturação de livro de artigos e do próprio slide da professora que chama bem completo e é isso gente é algo muito pessoal questão de resumo tem pessoas que não precisam fazer resumos tão elaborados tem pessoas que fazem no papel mesmo em folha ofício e guarda anexa o negócio é que cada pessoa tem uma forma e você tem que descobrir qual a melhor forma que você aprende no meu caso eu aprendo muito quando eu coloco imagens quando eu marco fica aquela coisa colorida que chama atenção porque é fixa e o que eu gosto desse tipo de organização é que eu posso guardar esses resumos e anexar em uma faixa pra que futuramente quando eu for fazer um concurso ou alguma coisa eu vou ter essas anotações porque eu tenho certeza que eu vou precisar e eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam gente de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo certo? pra que eu continue fazendo e deem dicas também se vocês preferem narrando se vocês preferem falando normal e é isso até o próximo vídeo o próximo vídeo é isso